Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim trazer uma dica aqui para quem faz a transferência de dinheiro do Brasil para cá, que usa seus proventos do Brasil ou que precisa transferir de alguma forma algum valor do Brasil para cá. Eu já fiz um vídeo falando sobre esses dois sistemas que é o Transferize e também o Remesso Online. Já deixei o link também aqui abaixo do vídeo para que vocês possam se cadastrar no sistema. Ele é um pouco mais barato do que o sistema bancário. Eu já estou aqui há um ano e três meses, eu uso todos os meses esse sistema. É bem seguro, ele chega em dois dias aqui na sua conta. Então compensa você fazer porque é uma taxa bem menor do que a taxa bancária. E hoje eu que vim falar é o seguinte, sempre você faz aí uma cotação. Antes de transferir, você faz uma cotação nos dois, nas duas plataformas, para ver qual a plataforma que está cobrando aí um pouco mais barato a taxa. Mas hoje o que eu vim falar é que o Remesso Online deixou de cobrar o Swift, que é uma taxa embutida também na transferência, que eram cobrados aí nas transferências feitas pela Remesso Online. Então hoje a Remesso Online está dando aí alguns euros a mais da transferência do que o Transferize. Então eu vim trazer essa notícia para você, para que se você usa já uma das duas plataformas, você possa então aí consultar antes de fazer a transferência para ver que a Remesso Online hoje está dando aí alguns eurinhos aí a mais. É claro, não é nenhuma quantidade exorbitante, mas já é aí um almoço que você pode fazer fora ou uma comprinha no supermercado. E também para quem fizer o cadastro através desse link que eu deixei aqui, também tem aí um descontozinho maior na primeira transferência que é feito aí pelo Remesso Online. Então eu vou deixar também aqui esse link e se você ainda não é cadastrado lá, você pode se beneficiar, além dessa taxa que está aí não sendo cobrada da Remesso Online, tem também aí um descontinho a mais que você vai receber através desse link que você vai se cadastrar. Bom, se você gostou do vídeo, então não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito e também ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com mais essa dica, um vídeo bem rápido aqui para passar essa novidade. Já passei lá no grupo do Facebook também, se você ainda não faz parte do grupo, lá eu posto notícias diariamente, também tenho contato comigo ali diariamente e eu deixo sempre o link aqui abaixo do vídeo para que você possa então pedir adesão no grupo do Facebook. Bom, eu deixo um grande abraço aqui de Viseu para vocês e espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau! Tchau!